Oi, popoqueiros! É babado! O Pedro e sua esposa chegaram na casa do ídolo e todos ficaram super felizes e ainda fiz algumas perguntinhas para o casal. Perguntou se foi planejado ou não o filho que está por vir. O Pedro, gente, é o Pedro, vai ser papai. E a Camilinha, bem madura, né? Bem empolgada com o bebezinho que está vindo e ainda desejou bastante felicidade. Só que a Camilinha teve uma atitude que deixou o ídolo com os cabelos em pé. Como sempre, né? Só a Camilinha consegue tirar o ídolo do sério. Todos estavam opinando que será menina ou menino. Deixe sua opinião, o que você acha. Mas o ídolo, do nada, inventou um quarto do líder, quem ganhar mais pontos e quem vencer na tarefa. E o Miguel falou, se ele ganhar, se ele poderia levar a Camilinha para o quarto. E olha só, a Camilinha disse que quando ela estiver no quarto, ela vai gerar um bebê. Meu Deus do céu, a pastora ficou passada e o ídolo também. Ela disse, só está esperando esse quarto do líder. Passados? Confira o vídeo e assista até o final, hein? Choque de foco. Está começando mais um vídeo. Então quem chegou aqui é a nossa nova mamãe, pai e Pedro já. Pois é, é melhor o novo que tem. É bom que já curti junto. Quanto tempo, hein? 11 semanas. 3 meses. E a senhora, ó, ó. Estou ficando velhinha, viu? Meu Deus, Pedro, minha vez estava aqui. Eu estava falando aqui para ela que eu acho que vai ser menino. Eu acho que é menino. Todo mundo fala isso. Menina. Fala para mim que é menino. Menina. Tu quer que seja menina? E tu, Pedro? Eu acho que é menino porque ela não está, né? Parece menino. Vai ser menina. Você acha o quê? Menina. É o menino. É o menino, né? Fala para mim. Ô, Té, não começa não com tuas mães mortas, não, viu, Té? Quer que seja igual a ele, ó. Chega aí, senta aí, se aconselha. As comidas estão chegando. Foi por acidente ou foi por acidente ou foi por acidente ou foi por acidente planejado? Tropeceu e quero não... Eita! Ô! Foi por acidente com planejamento, sei que você me entende, entendeu? Planejado, planejado ou... Não, eu já tento fazer isso, mas não sei. Foi planejado desde o carnaval de aracate. Verdade. Olha, Pedro, tem nem cara de praia. Verdade. Verdade, porque como eu tô ficando velha, tem... Véio! Quantos anos do tempo, Pedro? 19. Meu Deus! Mas que a Melha, ele quer ser pai com 30. Não, mas que a Melha, ele quer ser pai com 30. Não, mas que a Melha não entende. Não, 30 não, aquele agora... Qual o problema da Melha? Ela já vai ser mãe com 10, 10, 10. Ela não veio com a moto, não, viu, Daniela? Não veio com a moto, não. Minha história, hein, que eu ouvi. Quando você fala que eu tava ficando velho, não é na idade. É porque quando você casa, você não pode sair sozinho, não pode sair com os amigos, não pode jogar bola. Você vive uma vida somente com ela. Pois é, Daniela! Pois é, Daniela! Por isso que... Ei, Daniela! Não, não manda ele entrar, não. É aqui, não. Para! Que isso, Daniela? Ou sim! Tu já quer, Daniela? Eu já sei. Eu já sei, eu já sei. Isso, tu tiver aí vendo... Chora e volta aí, pelo amor de Deus. Eu já sei. Acho que é uma pessoa rica que faz. Ai, não era aqui, não. Mas quem é um café, um chá, uma água... Um chá, né? Pode sentar. Um chá, né? Não tem nem como. O elevador é só pra cada apartamento. Ele já viu na intenção. Tá vendo? Vocês são muito malditos. Foi só uma caipirinha, foi só... Isso aí veio na intenção dos meninos que estão aí. Ai, é? Não, não foi, não. As meninas que estão... Tá bom o assunto aqui, então eu entendi agora o conceito de velho que ele queria falar. Vamos sentar, se eu aconchegar aqui. Hã? Hã? E Camila cada vez mais... Ó as histórias, viu? Ó as histórias de Camila com o Miguel, viu? Vem um baby. Tô só esperando no quarto do líder, meu amor. Um baby! Não sabe, né? Meu amor, vou botar a câmera no quarto do líder. Olha. Não deu com ela. Quarto do líder. É o quê, irmã? Ela é ex-dele. Ela é ex-dele. Não deu com ela. Aí foi com outra. Agora ela tá querendo fazer igual? Mentira. Ó! Mentira. Quarto do líder. O quarto do líder. Eu vou cancelar esse negócio de ter um acompanhante, viu? Não! Por quê? Pera ainda, pera. É muita voz. Eu disse, vai ter o quarto do líder e a pessoa puxa uma pessoa pra dormir. Pera. Aí eu disse que a pessoa que fosse pro quarto do líder ia ter um acompanhante. Aí o Miguel olhou pra mim hoje e fez, e se eu for o líder, eu posso levar a Camila pro quarto? Calma a gente. A pastora ficou levando a câmera. Calma, Tim! Calma de baixo! Arrancou o mega, a pastora. A pastora arrancou o mega, né? Foda vigiar, né? E se aparecer por acaso, assim, do nada, assim, sem querer, na porta errada? Oi, é o Wesley e safado. É o quê, mano? Tá beba, tá beba. O Wesley e safado. É, gostava o livro. É o Wesley e safado. Tá grávida. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá inêitão, mãe. Francisca! Tá indo outro comer a dormir, viu? Não, não, tá bom. Pera, 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 beba. Eu acho tão bonita. E você também, viu? Eu nem abri minha boca. É feminista sim, feminista bem sim. Isso aí. Essa também tá doido dia pra engravidar. Tá gritando que ele voltou, não, meu. Olha, vir tá um zuncau, bebê. Pode. Mas daí a porta, você se reza. Mas... Minha volta, eu vou ver. Não foi a porta errada, não. Não foi a porta errada, não. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Boa noite, boa noite. É, que é bom dera, mas não é bom dera. É isso aí. Eu tô gritando que ele veio, não. Boa noite, boa noite, boa noite. 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 O que foi que meu filho veio pra casa de porta errada e já viu o que que... O meu filho já viu, passou nos históricos, assim, o algoritmo, né, o engajamento, aí eu vim pra cá. Me chamaram de vão, não podia precisar esconder, né? Tu que chamou, Daniela, resolve o teu bem, ó. É solteiro? Ela só afundiu de ti? Mas aí, a gente pode resolver, né, essa situação? Lá sabe, isso só acontece em portal, isso só acontece em portal. Ficha naquele dia, sai do que é. Isso é, não sei o que é. Oh, menininho. É solteiro bem, ó aí, com teu crush que tu achou na porta, que veio de Presidente de Brato, todo mundo olhando pro menino, o menino tá aqui. Ele vai explodir, então, vermelho. Tu crê? Olha aí, cara, acordou. Meu Deus, meu Deus, aquele modelo mesmo, tu. É verdade. É verdade. Ítalo. Olha, cara do marido da... É mascarinha aqui, que nem o prefeito, beijou no arco. É até que nem o prefeito. Ui, boludo. Ui, boludo. É tu chamou o beijo aí, então. Beija. Beija, 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 beija. Dalia, atitude de Dalia, atitude. Olha, a raiva vale. Feminista vê se você quer atitude. Atitude do menino, atitude do menino, atitude do menino, atitude do menino. Eu tô sem creio. Qual é teu nome? Raby. O teu nome é... O meu nome, meu nome é Raby, né? Raby. Raby. Raby é o filho, atitude de Raby. Raby, atitude de... Raby, atitude de... Raby, atitude de... Para aí, o meu Deus. Para, 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 para. Atitude do menino, atitude do menino. Ele vai explodir. Ele tá vendo... 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 Se fosse rara, já tinha que ver rara. Rara, realmente problema, mulher. Atitude... 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 É de daninha. É de daninha. Pare com isso. Atitude... Atitude... Quarto. Ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar. É o que eu estou dizendo. Você não é prefeito, não é para falar nada. É, é, é. Quarto. Passa para o quarto. O quarto, vai. Quarto. 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 Passa para o quarto. Não é assim que enrola. Vai, menino. Se você quiser, a gente é razão que você quer agora, depende de você. Depende de você. Vire e faça com você. Nunca foi nervoso desse jeito, não estou entendendo nada. A raiva tensa. O quê? É porque elas estão acostumadas com outros meninos, as coisas mais malocas. Aí quando chegam os meninos assim, elas não têm o hábito de fazer nada. Passa para o quarto. Eu não gosto de meninos assim, eu só gosto de maloqueiro. É. Eu sei quem sabe. A raiva também quer. A raiva também quer. A raiva também quer. A raiva também quer. É. É. Tá bom, moça. Chega. Como que a pessoa mais na porra tu usou? Tá errado pensando que eu não quero. Tava limpa. A casa do ex é pra barra. E ele ainda beijando o urso. Ele deu um truque. Eu truquei. Vai embora. Pé. Passa. Passa no jato. Eu nunca mais vou passar a dormir na rua. Não é. Tu nem calma, menino. Tá dentro desse vídeo. É. 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 Ninguém beijou. Ninguém beijou. Pois é. Vem me chavesse. Elas chegaram já me dizendo que o menino mora aqui embaixo e que é filho de um homem que é milionário. Tu não quer não? Tá uns doendo. Ela gosta de mim. Não é. Mas eu gosto, né? Mulher. Podia arrumar pra sua filha. Diga aí, boizinho. É boizinho aí que me querer. Ei. Ei, amigo. Volta aqui que minha filha te quer. Você é daqui. Ela vai dar um... Ela quer casar. É. Quero casar, né? Volta. Bate aí. Oferecida, né? Com certeza. E justamente. Que essas filhas não que eu pego, meu amor. Vou descobrir pra morar. Não tem batelão. Ele quer ir bater não. O vizinho que tem ali também que é famoso. Quem? Presidente de Fortaleza. Vai não, viu? Eu já sou a maimota, viu? E aí, mulher, ajeita um boizinho pra mim aí, né? Tô solteira. Tem que arrumar um namorado, né, cara? Acha lindo isso. E o que eu acho lindo? Todo mundo animado. Trilha sonora. Uou! 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 Eu sei! Quem está com fogo, quem está com fogo? Uou! Uou! Pera aí, pera aí! Se aqui você me perda não, pera aí! Fegura aí, pera aí! Tchau, viu? Dá um tchau pra ele, gente. Ela quer um abraço também, ela ali, ó. Só um abraço nela, por favor. Tchau, pessoal! Tchau! Por que você é a porquê, você foi tudo? Oxe, Dailane! Feliz novo, eita! Tô passada. Vocês também tem esse negócio de palhaçofobia aí, gente? Chegou quatro, desce mais quatro. Um, dois, três, tá faltando quem? Bora, Cat! Manda pra casa da Camila. Que o apartamento tá arrumado ainda não. Bora, meu amor. Tava cagando, esse é truque pra não... Eu já conheço seu truque. Já conheço esse truque, viu? De quem é? Meu. Nossa, eu só perguntei, não acho que é isso, hein? Tá bom. E vocês, minhas crias mais novas, amanhã amam, mas é hora de dormir, viu? Meus amores. Tchau, meu babies. Até amanhã, viu? Sonho com os anjinhos. Deixa ali a porta, Camila, antes de dormir. Camilinha, puxa pro quarto. Ah, Miguel desceu. Aí vocês, como namorada, vocês que decidem, né? Se você bota seu namorado pra dormir, se deixa ele aqui, é com você, viu? Quando ele chegar, você se resolve. Viu o que ele vai querer, né? É, então é banda, quando teu namorado chegar, aí tu resolve. Vai, passa, fica aqui os grandes. Amanhã acordar com energia. Olha o meu tamanho, meu amor. Você estava com a cara. É, eu posso decidir também. É. Namorada fake news. E aí, amor, você fica, não sei, mamãe, que tem. Tô brincando, gente, é férias, que loucura é? Claro, é só brincadeira. É férias. É, Itaú, 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 Itaú. Bota o canal pra não assistir. Final de hoje, bota, bota, bota. Eu fiz o elevador assim, ó. Gente, mas você acredita nisso. Olha aqui meu coração. Juro, dia de Deus. Será que eu vou dormir? Eu fiquei... Ela bichinha, ela vai fazer pra beber. Aí, minha fala comigo, assim, ó. Beba, bebê. Eu falei, então. Ela fez, ela fez. Ela fez assim, ó. É, meu amor. Olha aí, ó. Ela fez assim, nem acredita que tu vai botar tu pra dormir. Vai ficar só nós duas. Aí, eu olhei pra rara. Aí, ela fez, aí disse que eu ia pedir pra tu. Pra ela ficar... Eu pedi uma coisa pra vocês. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Eu vou passar tudo. Se você quiser. Deixa eu ter uma reunião aqui pra organizar a festa que eu tô bolando pra amanhã. Festa? Vou beber aqui, só não fazer zoado. É. Festa? Pra vocês amanhã. Vamos? Amanhã, três da tarde. Minha roupa. Minha roupa. Minha roupa. Anos 60. Minha roupa. Tô feliz que eu vou passar aqui. Anos 60. É não, é não. É mentira. É mentira. É mentira. Não tem nem tema. A gente tá me vendo aqui agora. Gente, para de sufocar. Mas recupera a roupa, recupera a roupa, né? Diga isso. Diga que ser isso. Vai voltar a férias ou eu vou botar a roupa? Ai, você tá aqui pra isso. Papo, você concorda com o Luke? Sim ou não? Eu concordo. É. É. Quer dormir? Eu boto pra ser valendo, viu? Tchau. Um. Dois. Espera a coca. Dois e meio da Ilane. Ah, Ilane, me põe gol. Aí não, Kathleen. Três. Wow. Eu vou botar a roupa. É. Eu vou botar a roupa. Eu vou botar-fei. Eu vou botar a roupa.